Preços disparam, vamos ver aqui, 2024, 2020, vamos ver, na época do mito que era a mesma coisa, né? Vamos ver a mão da vetoraço. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbestor.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Oi, galera, tudo bem? Hoje eu vim ao mercado porque uma das principais críticas ao governo Lula são os preços dos alimentos. Então eu peguei aqui, ó, uma tabela de preços, umas promoções aqui da época da pandemia. Vamos comparar hoje com o mercado, vamos ver a diferença que deu da pandemia pra agora. Vamos lá, gente. Eu vim num atacadista aqui perto de casa, que eu costumo fazer compra, que é o mais barato. Assim, eu tô sendo bem generosa com o painho, hein? Deixa eu ver a mão da vetoraço. Caralho, olha, 18, né? Tá barato. Aqui eu pago 20 reais nisso aí. Pago não, não pago mais. Mas é 20 reais aqui, cara. 20 reais. Aí ela vai levar, ó. Tem o mesmo gosto que eu, Amanda Vetoraço. É, mas Amanda Vetoraço, não adianta vir pra cima de mim não, que eu já tô casado. Ó, água. Essa aqui é a marca própria. Então vamos tentar achar a mais barata aqui. 2,99. Pô, quem compra água, cara? 2,99. Quem compra água? Eu só compro água quando eu tô em outro país. 4,19 é realmente a água mais barata. Pô, tô comprando água? Então eu te vendo, Ralf. Quantos litros tu quer? É, essa daqui por 2,69. Quase o dobro do preço, né? Vou fazer aqui, vamos levar. É, quem tá filmando é a mamãe Falei. Ó, desodorante Nivea. 9,90. Agora 13. Cara, desodorante aqui acho que é 16 reais, cara. É 14, é isso aí. 14,49. Que é varejo. Vamos levar. Sabão em pó, ticsa IP. Esse daqui era de 1,7. Esse é de 2,4. Tudo bem, esse daqui veio um pouco mais. Mas olha o preço, tava 9,90. E agora tá 27,80. Caralho, Malu, olha. Deixa eu ser absurdo. Ketchup aqui, ó. Não tem exatamente a mesma marca. Ketchup da Heinz, Malu. 15 reais aqui. Vamos procurar o mais barato. Ick da Combagem enviou. Pô, esse aí é f***, doutoraço. Acho que ela, assim como o MBL inteiro, ganharam muita repercussão na época do impeachment da Dilma. Acho que ela apareceu. Tava começando a entender sobre política na época. Eu não lembro dela não, cara. Sei, de 400 gramas, né? Esse ketchup aí é uma pica, vetoraço. Cara, o canal dela tem mais gente do que eu, mano. Todo mundo tem mais gente do que eu, cara. Eu vou procurar o mais barato. Esse aqui tá 38, 19, 24, 19, 18. Acho que esse aqui é o mais barato. Em 23, vamos ficar com mais um conto aqui do mercado. Aqui, 20 unidades, tava 7,48. Agora, 16 unidades, 18,90. Faria de mandioca, como vocês podem reparar, vou pegar mais um... Pô, mandioca, cara. Quem compra mandioca? Esse anterior, 2,69. Agora, chegou a parte mais... Ah, azeite é pica, filho. Azeite tá 70 reais aqui. Mais temida da compra. E mais temida do painho também. Azeite. Tava 15 e 40, 500 ml. Agora, como vocês podem ver, 42, 45, 40. Esse daqui, 39, mas até aquele mais misturado. 41, mais em conta, 40, 90 centavos. Caralho, cara. Quase 100 reais um azeite, cara. Quase 100 reais. Pra mim, 40 é quase 100. Não tenho nem palavras. Mas não era tudo a mesma coisa, vetoraço do c... Vamos pegar agora a preferência... Pô, como é que esses p... Tem cara de pau de fazer esses vídeos, né? Não é na mesma merda? Aqui do brasileiro, né? O cafezinho. O que tava 5,98. Não tem exatamente essa marca, mas, como sempre, vamos buscar a marca mais em conta. Esse daqui tá 14, pilão. Enfim, bem mais caro. Aqui é o mais em conta. Tá 12,49. Tá difícil até tomar o cafezinho. Leite moça de 3,99... Ué, quanto era o café? 5,98 foi pra 12,49. Aumentou pouco. A gente precisa até tomar o cafezinho. Leite moça de 3,95. Estava 4,79. Agora tá 8,25. Hoje eu fui no mercado, cara. Nossa, semana passada eu fui no mercado. Semana retrasada. Comprei só umas merdinhas assim. Deu 200 reais. Hoje eu fui no mercado de novo. Deu 200 reais de novo, cara. Eu comprei 3 biscoitinhos, 1 kg de contrafilé, eu acho, manteiga, requeijão, pão, 200 gramas de presunto e 300 gramas de queijo minas. Deu 200 reais, mais ou menos. Brigadeiro das crianças tá comprometido. Sem sacanagem. Ah, eu comprei 3 laranjas. 3 laranjas. Que mais. Bom, agora a gente tá entrando no setor de carne. O que vocês acham, hein? Devo confessar que não tô muito otimista pra picanhazinha. Já que não dá pra comprar a picanha, vamos comprar uma linguiça pra churrasco, então. Aqui tava 13... Não, comei. É, vamos de novo, vai. Já que não dá pra comprar a picanha... Ih, deixou a falha, ó. Deixou a falha. Então uma linguiça pra churrasco. Vou pegar a mais baratinha aqui, que era a de churrasco. 13,89. E agora? 13,89. Linguiçao de churrasco. Eu paguei... Eu paguei... Comprei linguiça também. Ah, mas é linguiça de frango que eu comprei. Paguei de 19 e pouco, eu acho. 26,90. Eu acho que é normal, assim. Era mais caro mesmo. 20 e pouco. Ai, zoe ele. Galera, este carrinho, nesse ano... Fandangos, eu tenho até medo, filho. Cara, Fandangos, olha. Minha consciência não deixa mais eu comprar, cara. Tipo assim, o Fandangos é uma parada que meu pai e minha mãe, quando a gente era f***, na época do Collor, eles compravam pra gente, cara. E hoje eu não tenho dinheiro pra comprar. E olha que eu sou milionário. Eu não tenho dinheiro pra comprar um Fandangos. O Fandangos custa 181,65 centavos. Este mesmo carrinho, em 2020, custaria 85 reais e 52 centavos. Mais que o dobro do preço. É o amor custa mais caro que o áudio, pelo visto, hein? Se você não aguenta mais preços abusivos... Será que dá pra comprar itens básicos de limpeza e fazer uma faxininha com 100 reais no governo Lula? Ué. Papel higiênico, 27,69. Necessivo. Com lava-roupa, vamos pegar uma marca própria, que é mais barato, né? Ah, ela fez a... 29,52. É reals, é reals. Pegar uns desinfetantes aqui, que era 11,60, acabou, né? Porque é lá mais baratinho. Mais um pinho, que ainda assim é barato, era pra ser, hashtag 59. Vou pegar um saco de lixo, historicamente em promoção... Porra, deu 14 mil visualizações só o vídeo dela? Tá noção, gente. Vou pegar um detergente agora. Promoção também, 5,99, marca própria. Nossa! E as daqui, 50 reais e 49. Fora de contexto. Agora vou pegar uma esponja. Esponja? Como assim, esponja? Já, já acabou o pedido. Mas eu não peguei nada, nem comecei a minha faxiga. Não, 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 não. Já passou, já. Inclusive, já deu 102 reais. E agora? Faz o alí! Como eu, é contra a hipocrisia da esquerda, me siga. A mãe deve vetar ela. Será que dá pra fazer um almoço básico, com 100 reais do governo Mula? Vamos ver aqui no mercado. Almoço básico, vamos ver. Pô, cara... Almoço. Ela gravou um monte de vídeo no mesmo dia, cara. 7h31. Tem que levar, né? É isso mesmo. Não conheço, tá marcado. Não, fora o seu João. Groto legal. 10h19. Feijão puro, feijão puro, feijão puro. Farofa também, cara. Cara, tá 18 reais. A farofa da Iowa que eu nem comprei hoje. Mas é importante, né? A farofinha do brasileiro. 8h59. É, galera, a gente pegou o básico. Arroz, feijão, farinha e uma saladinha de tomate e alface ainda sem tempero, porque senão não ia dar. Como não deu pra comprar picanha e nenhum tipo de carne, a gente vai ter que comprar um ovo mesmo. 20h99. 20 reais o ovo, mano. É, Lula, você prometeu picanha, prometeu a cervejinha, mas na prática é isso. Com 100 reais a gente não consegue comprar o básico. Nenhum tempero, nenhum refrigerante, nada. É exatamente assim que tá o carrinho do brasileiro. Vazio. Mas, Amanda Vietora, isso não era tudo igual? Isso que eu não entendo, cara. Como é que as pessoas assistem esse vídeo aqui e não respondem? Mas não era tudo igual? Ah, eles apagam os comentários, né? Juvenil Gameplays enviou. Baltar. VC, percebeu que o Kim desistiu da candidatura como prefeito de São Paulo. Parece que o MBL não tem essa força e vai ter que apoiar nos outros como sempre. É óbvio que não tem força, porra. Ninguém acredita mais nele. Só o retardado lá que fica seguindo o MBL. O retardado que segue o Nando Moura. Pra perto da praia, Baltar. Não é possível, não. KKKKKKKKK. Cara, aqui tá esse preço, pô. Eu tenho a... Ah, não. Acho que eu já joguei fora. Que eu tava com a... O negócio... De 4 entrou no sorteio com 5 tickets. Baltar vai tomar no... O Kim é muito otário de não ter tourado essa loirinha. Essa mina tá exalando o feronômio por um patriota de extrema direita. Vai se... Ha 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 ha! Hmm.